O que é isso, filha? Pegou chuva? Não, suor. É assim que tu fala comigo? Eu estou respondendo a sua pergunta. Ah, é só mesmo que tá com odor. É. O que é que tu fez? Tava fazendo crossfit ou jogando bola? Tava fazendo buço ali de uma cliente. Buço? Tem um buço volumoso, né? Vou ter que marcar outra sessão pra ela ver aí. É, tem um bução mesmo. Agora quem tem ti? Leva sim. Vou levar, cliente. Leva, essa russa. Não sei nem como tu achou isso aqui. Volta sempre aí, tá? Quando quiser, tá bom? Vai com Deus. Eita! Eita. E aí, amigail? Cadê? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cadê, amigail? Já chamei três vezes e nada. A próxima vez que chama ela lá no VE, eu vou descontar do salário. Que salário? Tu não paga nem salário pra ela? Tá com pena, leva pra tua casa. Ah, já levei, né? Tu já adotou, pô? Tá aí? Olha aqui, Marraine, isso aqui tá comendo banana. Tu não gosta disso? Tu prefere muito, muito, muito prefere caqui? Tu sempre foi? Acabou caqui, tu vai embora. Ô, Marraia. Ô, tu não fazia assim uma escova no meu cabelo? Fala, tu vai sair? Não, pra postar no Insta. Vai sair, cara. Vai pra night, conhecer os homens, beijar na boca, entendeu? Ai, mas quer dizer que os garotos tudo correm de mim e vão fazer porra. Ah, tem as mulherzinhas aí, né? Que isso? Não. Marraia, a tua irmã nasceu com um dom diferente do teu. Ô, Brito, se tu quiser, eu posso te ensinar umas técnicas de sedução, saca? Eu quero. Tá, lembrando que as técnicas de sedução é pra pegar homens. Aqui, mãe, eu sei muito bem ser mulherzinha a hora que eu quiser, tá bom? Na hora de mexer um cabelo. Ligou? Tem todo... Ó. Por onde você anda? Tem todo um swing aqui, sacou? E tem aquele olhar aqui, ó. Entendeu? Tá pegando. Vai na hora da tua irmã que tu vai ficar encalhada de verdade, hein? E o rádio aí que queria escutar um negócio aí, rapazinho? Não perca essa chance. Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na Quadra de Esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe, parou do concurso aí, tu não escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas... Não. Gente, tava falando do concurso de Beleza aqui na comunidade, gente. É minha chance. De me enturbar, se você for por ar, de botar a minha Beleza pra fora. Então, filho, é assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então tá, é isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, então põe. Ei, Brit, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá o dinheiro aí, então. Vou comprar um chicorate ali no canário. Vai, esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Oi, Brit. Tá triste, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ué, tu que deviu saber, né? Tu acha que tu sabe mais da vida da gente do que a gente pobre? Vai ficar mal criada, hein? Respondona igual a tua mãe. Eu ia te contar um lance aí do concurso de beleza, não vou te contar mais nada. Não precisa, não precisa contar mais o que eu já sei. O maior furado desse negócio é tudo comprado. Nem quero saber. Ah, minha filha, se é comprado, não sei. Eu só sei dizer que o teu pagando é cinco mil reais pra vencedora do concurso. Ai, cinco mil reais? Cinco mil reais pra vencedora do concurso. Meu Deus do céu. Cinco do seu chefe. É, minha filha. Até que eu poderia me inscrever nesse concurso aí. A galera fala, pô, Marraia, tu tem o sex appeal, tu tem... Oi? Mas eu não tenho muita idade mais pra isso, amor. Ah, tu não tem idade nem feminilidade também, né? É preconceito? Tá bom? Não, não é preconceito, é realidade. Não! Não! Não, cão! Não, não! Não, não, não! Não, pelo amor de Deus, não me come chocolate, que o chocolate é um veneno! Ai, você tá maluca? Você acabou de falar pra mim lá dentro que o chocolate era maravilhoso, que eu achei que comece o chocolate? Eu falei isso? Parou! Principalmente do canário, que a data da validade está vencida. Ô, 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 epa, epa, epa! Simbora dobrar a língua pra falar das minhas mercadorias, hein? É, mas até parece que todo mundo sabe que isso aí não tem a menor higiene, que é a única vez que tu daí vê água quando teve enxante aqui na comunidade. Olha só, tu tá me ofendendo, hein? Tô mesmo, vambora, passar bem. Se o teu marido me pagasse todas as bebidas que ele tá me devendo aqui, pedindo fiado, talvez eu tivesse dinheiro pra consertar o meu barco. Ah, não se misture com essa gentalha. Ah, é, né, bebê? Amar na vaca você não quer. Filha, é o seguinte, vai levar a sua vida. Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar, chocolate é veneno, cara. Pô, mas quer dizer que você amarraia a farinha pra eu não me inscrever, quer dizer que eu quero... Já vira a sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem. E aí eu acho que é importante abrir de participar, é isso que eu acho? Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei, acho que eu não tenho chance. Não te leva pra baixo não, homem, levanta-te e anda. O que é o bacana de você perceber, Brity, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui, será então que eu não colocava assim um Botox na boca pra ficar com o gelado e o carnudo? Brity, vai botar Botox, vai ficar com aquela boca igual a todo mundo, igual um pato. Tá bonita, cara. Olha aqui. Ah, que isso. Tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa. Uma coisa selvagem. Uma coisa selvagem. Parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada. Bom dia. Não me enche que hoje eu não tô pra brincadeira. O que é isso? Que dor é esse pra falar com a tua irmã? Não, é que... Michael! Desculpa, é que, na verdade... O que foi? Fala logo. Eu acabei de ser assaltado. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, chama a mãe te ver. Meu Deus do céu. Ah, eles fizeram algum mal, te defloraram. Eu não tenho essa sorte toda, né? O pior era os dois ingressos pro show da Anitta que eu tinha acabado de comprar. Ai, meu Deus do céu, você tá descalço. Meu Deus do céu, o perigo não é nem um tiro. É uma coisa de uma chapinha com coisa de tétano. Mas o almoço levou até o meu tênis, mãe. Justamente aquele que pisca, Brite. Percebei que esse bandido fez um bom negócio, né? Ô, Michael, para. Cate, se eu ganhar esse concurso, eu vou comprar um monte de tênis que pisca pra tu. Que concurso? Que concurso que eu posso participar se não for de Mereza, gente? Não pode ser. A gente tem uma princesa que dá descartes. Ela é uma princesa. Ela é uma pedra bruta, mas tá pronta pra virar um diamante. E também, filho, a pessoa que ganha o concurso ganha 5 mil real. Ah, 5 mil reais. Ah, entendi. Brite, se você quiser, eu posso te ensinar a desfilar. Eu quero. Você quer? Eu vou buscar o sapato de salto. Tá. Abigail, você pode alcançar dois pares de sapato maravilhosa. Eu não tenho essa manha toda do Michael pra te ensinar a andar no salto alto, mas aqui, eu posso te ensinar aqueles olhares, aquela jogada de cabelo aqui. Brite, deixa a caminhoneira aí. Vem cá, vem cá. Caminhoneira não, hein? Você coloca aqui. Olha, no começo você vai estranhar. Vai achar, ah, isso não é pra mim. Brite, é como andar de bicicleta, Brite. Você não esquece. Vem. Agora, igual a Michael, vem. Ó. Ih! Ó. Vem, Brite. Vem. Tá linda, quer dizer, tá. Ai. Opa. Horizonte. Olha pro Horizonte. Vamos lá, Horizonte. Olha pro Horizonte. Ai, meu Deus, Abigail, você quebrou o quê dessa vez? Eu posso saber por que você tá gritando, se eu tô aqui do seu ladinho? Não fui eu, tô aqui, ó. Acho que foi alguém. Fui eu, mas nem quebrou, ficou inteiro. E aí, Brite, vamos fazer o dia de princesa? Vamos fazer uma depilação aí. Ai. Tirar esse busco que tá aí amarelo. Tá demodei, sabe? Querida, não sei se você notou, mas ela tá ensaiando agora. Querido, não sei se você notou, mas a mãe pediu pra parar o ensaio. Ih, marraia. Que empenho é esse pra ajudar, Brite? Tá rolando algum interesse por trás, é, marraia? Marraico! O mesmo interesse que o teu, quando foi assaltado e roubaram teu tênizinho de coquá. Não. E ele pisca. É, não tô de imperença aqui. Vamos parar! Eu não quero repetir! Quem ganhou agora foi a marraia. Pode levar a Brite. Não entendi. E sem pirraça. E sem grito também pra depilar, hein? Sem grito. O que é isso, Brite? Não é quando eu sou... Para! Ai, ai! Gente, gente, meu Deus do céu. Será que é demais pedir um pouco de silêncio nessa casa? Eu não consigo dormir. Ué, mas a noite foi feita pra isso. É isso? Eu te pago pra ficar respondendo meu marido? Se bem que essa resposta eu gostei. Não, você não me paga pra nada, pra trabalhar, não me paga, só não me paga. Eita bosta da rua é serpentina da casa. Não, não, não é meio que ter pá. É pra porra. Não, não é meio que ter pá. Não, não é meio que ter pá. Não é meio que ter pá. Não é meio que ter pá. Não, não é meio que ter pá. Obrigado.